Você sabia que mais de 29 milhões de pessoas precisam de ajuda emergencial no Afeganistão? O país é foco da maior crise humanitária do mundo. Mais de 9 milhões de homens, mulheres e crianças foram forçados a abandonar suas casas na luta por sobrevivência, dos quais mais de 5 milhões se tornaram refugiados, principalmente em países vizinhos, como Irã e Paquistão. Mas há ainda muitas pessoas procurando socorro em outros cantos do mundo. Por isso, aeroportos como o de Guarulhos, em São Paulo, continuam a receber pessoas refugiadas do Afeganistão. Elas desembarcam precisando de ajuda para salvar suas vidas, se integrar e recomeçar. Não podemos fechar os olhos para elas. O Brasil autorizou mais de 12.300 vistos humanitários para refugiados do Afeganistão. E o número de chegadas por aqui só deve continuar a crescer. Essas pessoas precisam de abrigo, aulas de português, ajuda com documentação e apoio para se integrar no país. O Acnur lidera essa resposta emergencial, mas as demandas são muitas. Quer saber mais sobre esse assunto e descobrir como podemos ajudar pessoas refugiadas do Afeganistão? Acesse a página em uma nova direção. Acesse a página em uma nova direção.